Eu nunca tive assim, um pato de ganhos para o apo e um bom avenir para o homem. Eu discriminei a sociedade até o pé a manpil. Nessa hora, nenhum homem conto no bandit, não teve trânsito de bala. Não teve nenhum chão. E, por isso, você vive seis meses, por isso, para não comer, não precisa de comer isso, para não comer. Você se esquece de ir na toaleta sem emigração, porque você tem uma toaleta por seis meses. Você vive uma grande miseria. Eu sonhei como se eu dizia. Quando eu estivesse vivendo um caí no Мар, eu gostaria de usar o meio de drogas, eu gostaria de se respeitar. Eu gostaria de se sentir. Eu presto à MGT. Eu vi vida no meu 병, tenho notas nada para eu me manjar. Eu sofri muito, muito, muito. Tudo tudo. Eu gostaria de usar um pedaço de drogas. E se eu gostaria de usar o mesmo pedaço de drogas? Eu fazia a segurança de um amigo meu. 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 e não vende tudo bagagem. Mentei... Por mim, não tenho um bom sacrifício. Mentei fechar. Mentei sacrifiar tudo bagagem. Mentei vende tudo bagagem. Mentei tudo lá já não envelope. E me preparei para montar solotei lá. Mentei lá vim solotei lá. Tudo isso lá vim. Mentei tudo bagagem não envelope. Mentei um desenho solotei lá. Mentei se vai um senhal. Não sei até para ler uma forma, Píl. Mentei se vai bater no centro espírita. Primeira senhal. Primeira bagagem que tem. Vim. Lá vim ter changé. Neto. Isso é um changemão que começa a andar no teto. Mentei se vai lá pé. Mentei aqui a me pôs. Mentei. Mentei mantém a conta. Mentei. Mentei alguma convicção para dizer lá. Vim. Eu dizia para o mundo que pede incantar. Que capacite? Uma grande empresa para que ganha jogar futebol. É tudo para tudo no Brasil e no mundo. Mas ganha jogar futebol na Europa. Um mundo que não acaba vindo para negociar com o grupo de futebol na Europa. Na pandemia, não tem problema financeiro, porque isso não é honoreiro, ele mesmo se pode em tudo bagalho e para que tem que mancar manhã. Não é quem cai, não é um desilê, não é quem cai na plagem, não tem que ir em chão pelo, não é quem é um belo, não é quem cai, não é vivo, não é um cara que custa mais de milhão de reais. Eu vou dizer, é um baita trabalho para o outro mundo, tem muito trabalho para o mundo, não tem que ir pra lá, não glorificam a bom dia. E tudo bagalho se deu, eu odeio na obediência não sabe que lhe chega lá no hotel lá. Não está que o próximo é que tem que ir em Campa Israel, em Portugal, ele é obrigado. De vez em uma bola de bom dia, não se sente que ele não tem que ir em Bom Dia. Não tem que ir em Corécia. Não tem que ir em Convecção do Brasil, o segundo lugar, o segundo lugar, o segundo lugar em Portugal, é direcção a bom dia, mais velho, mais bobeilho. Men, devendo todo o bagaio material que eu ganho, mas tudo o bagaio saiu, eu ganho sem te expriar. Mesmo se eu perdi, tudo o bagaio saiu. Men, não pode perder, exprimir o bom dia, a delivrance e ser um bagaio que champe. Paquinha, lá gente que acha dele, eu ganho convicção na delivrance, eu ganho sem te expriar.